Seja bem-vindo, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. E esse aqui é o Red Bull XR alguma coisa, não sei o nome dessa belezinha, mas ela tem 1.400 cavalos de potência, nossa senhora, em apenas 600 quilos, atinge a velocidade máxima de 450 km por hora. E ter um torque de ignorantes 700 Nm por metro. Vamos tentar fazer uma volta aqui inteira, sem errar, sem sair da pista, sem bater. E se possível, abaixo dos 4 minutos e meio. Meu Deus! Não dá pra falar muito, já vou avisando que não vou conseguir falar muito porque não tenho tempo pra respirar aqui. Você sai de uma curva e já tem que estar totalmente preparado o carro pra outra curva. Porque é tudo muito rápido, cara. Agora até embaixo. Freia. Fica embaixo de novo. Estou usando 30% de ajuda de estabilidade porque estava impossível segurar o carro na pista sem nada. Estou usando 30% de ajuda. Agora vamos ver. O que eu consigo fazer agora? Ui! Chegando perto do primeiro carrocel. Calma. Uhul! Não dá pra fazer muito bem ele ali, não Porque o carro é muito baixo E aquela parte lá é muito ondulada Nossa senhora Nossa senhora Chegando na parte dos S Agora a figura pra esquerda Agora que a esquerda, desculpa A esquerda é o meu último carrossel Pegado pra acelerar, meu Deus E agora é reta final Nossa senhora, 4 minutos Acho que vai dar pra fazer abaixo de 4 minutos e meio Vamos ver Nossa Que carro absolutamente insano 4 minutos e 25 minutos Bem em cima Acho que é um dos carros mais insanos que eu já pilotei no Assetto Corsa Senhores, espero que tenham gostado A gente se vê no próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau